Música Oi meninas, tudo bom? Bom, esse vídeo é mais ou menos um complemento do primeiro vídeo de Halloween, né? Da maquiagem pop art, da comic girl Uma opção pra quem não quer fazer a maquiagem inteira Quer fazer só o lábio pop art, que eu acho que fica bem bacana também Então é isso, é uma boca assim, bem tranquila Assim, precisa ter um pouco de firmeza nas mãos pra conseguir fazer o traço Mas fora isso, é uma coisa bem simples de fazer, bem rápida Que não vai ocupar tanto o seu tempo assim Tá certo? Muitos produtos aqui vocês encontram nas minhas lojas parceiras Principalmente os produtos da NYX Tá certo? E vou deixar o link delas aqui abaixo, das lojas Com seus cupons de desconto respectivos Mais fotos e etc estarão no blog O link também estará aqui abaixo, tá certo? E se você gostar do vídeo, não esqueça de dar uma curtida Um gostei pra mim, qualquer dúvida que você tiver É só deixar nos comentários aqui abaixo que eu respondo vocês E se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez e ainda não é inscrita no canal Se gostar é claro, se inscreva no canal Que sempre que tem vídeo novo você recebe um aviso pra assistir esse vídeo em primeira mão Tá certo? Então vamos lá acompanhar esse passo a passo Bom gente, então vamos lá É importante que você tenha hidratado os teus lábios, tá? Bastante Eu já deixei meu EOS Agindo aqui Então a gente vai começar Eu vou fazer, assim, duas cores Então eu escolhi o Ruby Roo e o All Fire Up Que é um vermelho mais cereja Esse eu vou deixar mais nos centros e o Ruby Roo eu vou deixar assim mais nas laterais Mas se você quiser, você pode usar um batom só Vou pegar um Importante que seja batom mate Se você quiser Eu vou um pouquinho ultrapassar o desenho do meio da minha boca Pra parecer bem, bem cartoon mesmo Então eu quero ver É porque eu já te laughter Come a ver E eu já te Hallelujah eu á falar É porque vamos lá Eu já teparei Vou te pedir Próximo Eu já teatro Agora a gente vai contornar a boca de preto Eu recomendo se você tiver um delineador em caneta com a ponta bem fina, certo? Como eu não tenho, eu vou usar um pincel bem fininho E bem pequenininho, bem firme Esse aqui é o réplica da MAC, daquele kit de 12 que vem no estojo Que tem na Love Store Esse é o pincel 231 E eu vou usar um delineador mais sequinho da Inglot, certo? O preto da Inglot Que o da NYX ele é mais molhadinho Agora a gente vai delinear os lábios de preto E vai com calma Vai fazendo um tracinho por vez E quando chegar aqui no cantinho A gente vai dar uma puxadinha assim, ó Tá? Agora a gente vai pegar uma sombra preta, bem pigmentada Eu escolhi a minha Naked A Naked 1, a sombra Crave E um pincel bem pequenininho Eu vou pegar essa sombra preta Porque agora a gente vai começar a fazer as sombras Então a gente vai começar aqui pelo canto externo dos lábios E aí E aí Amém. Aí pra ficar melhor, pra gente dar uma esfumada, volta com o pincel preto, com o pincel que você aplicou o batom vermelho, e... ... Agora a gente vai pegar o mesmo pincel e fazer as sombras aqui e em cima Tente fazer uma linha não muito grossa Com a sombra mesmo Agora com o pincel mais fininho A gente pode usar aquele que a gente fez o delineador A gente passou o delineador Com a sombra preta a gente vai começar a fazer os vincos dos lábios Tenta seguir o vinco natural dos teus lábios, né? Fica mais fácil Tenta seguir o vinco natural dos teus lábios, né? Tenta seguir o vinco natural dos teus lábios, né? Tenta seguir Então, gente, eu vou pegar um pouquinho do cotonete Eu vou tirar um pouco do batom vermelho Cuidado com a linha Bem perto da parte onde eu quero aplicar o branco Porque esse eyeshadow base, ele não pega, ele não fica completamente branco no... Só direto na boca mesmo Depois você coloca o batom vermelho de volta Então, gente, eu vou pegar o batom vermelho de volta Então é essa a minha boca pop art Não ficou assim, né? Aquela coisa maravilhosa Mas é uma versão mais light Pra quem quiser ir pra uma festa fantasia, assim Mas não quiser fazer o rosto inteiro de pop art que nem eu fiz Minha mão tá toda suja de batom Que eu fui limpando o pincel Enfim, é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado E até a próxima Beijão pra vocês Tchau